Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E gente, agora é um tema muito interessante, muito importante, porque com um número crescente de adolescentes infratores, cresceu também a discussão sobre a maioridade penal. E isso é algo muito interessante, as opiniões se dividem, está tudo dividido. Tem gente que é a favor da maioridade penal, tem gente que é contra a maioridade penal. E eu estou aqui com o advogado Fábio Oliveira, que vai estar batendo um papinho. Muito bom dia, seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado, Carol. Mas antes de a gente começar o papo, vamos ouvir o que o pessoal está falando lá na SUS, porque está tudo muito dividido. Então vamos conferir o que as pessoas estão achando sobre a maioridade penal. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara já aprovou a emenda à Constituição, que altera a faixa etária da responsabilidade penal de 18 para 16 anos de idade. O tema chama a atenção de toda a sociedade. E foi para saber o que as pessoas pensam sobre o assunto, é que nossa equipe de reportagem saiu às ruas da cidade. Aqui no Brasil, você tem horas que você tem situações onde um garoto de 16 anos pode votar livremente, mas quando comete algum crime ele fica livre. Eu acho que eu sou a favor da diminuição, exatamente. É justamente pensando que hoje em dia um garoto de 16 anos, ele pode ter 16 anos, é um garoto, mas a mentalidade dele pode ser uma mentalidade já criminosa e adulta. Então eu acho que tem que se rever isso. Eu acho que valeria a pena pensar e, na verdade, ter essa redução, sim. Eu acho que é uma discussão oportunista, né? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente já prevê os casos que o adolescente e o jovem cometem algum tipo de delito. Ali já tem no seu arcabouço a previsão das medidas sócio-educativas. Então, portanto, o jovem que comete um crime, ele já é responsabilizado. Então, assim, e essa discussão que o jovem comete um crime, ele vai para o crime porque ele não tem a responsabilização, acho que esse é um engordo, porque ele já tem a previsão da sua responsabilização do crime que ele comete, que são as medidas sócio-educativas. Eu acho que não vai resolver o problema da violência. As crianças, cada vez mais jovens, vão ir para o crime do mesmo jeito, porque o tráfico vai utilizar essas crianças cada vez mais jovens, de 8 anos, 10 anos. Então, acho que não vai resolver. Eu acho que o caminho do país é realmente a educação e não a prisão, porque não vai melhorar e ressocializar ninguém. Eu acho que a solução seria fazer de nossas polícias mais eficientes. Agora, isso não impede que você tenha uma... de que nós temos a obrigação de tratar os nossos jovens, até para poder o país progredir, com cultura, com educação e para que no futuro eles possam ajudar esse país a crescer. Na verdade, se reduzir simplesmente a menoridade, passar para 16 anos ou 14, não acho que seja uma solução. Primeiro, a gente deveria adequar melhor o estatuto da criança e do adolescente, porque as medidas sócio-educativas hoje são bem precárias, e nós não temos prisões para poder ficar colocando menores lá. É polêmico, né, Fábio? Eu acho que você podia falar, começar a considerar o que é a maioridade penal. É, pela Constituição, o que ficou definido é que a maioridade é a partir do momento que a pessoa conhece, tem aptidão para entender que ela está cometendo um ato contra a lei. Certo. Então, é isso que nós estamos discutindo. A partir de qual idade a pessoa pode entender... Tem essa consciência, né? Sim, completamente ela sabe assim, olha, a partir desse momento eu estou cometendo um ato criminoso. Correto. E eu fico aí pensando, né, você hoje como advogado, o que você observa? Se uma pessoa, ela consegue ter uma atitude dessa, consegue cometer um ato desse, ela não teria que sofrer a consequência daquilo? É importante demais, Carol, esse tipo de discussão que a gente está fazendo, porque a maioria das pessoas acham que há impunidade, e a nossa realidade a gente percebe que há problemas. São jovens violentos, são jovens que não têm uma infraestrutura adequada para poder estar no mercado de trabalho, então nós temos que tomar alguma medida. Certo. A questão é, a legislação atual, que é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, Certo. Prevê punições desde os 12 anos. Hum... Ou seja, nós temos problemas na aplicação da lei. A nossa legislação existe desde 1990. Isso é importante ser ressaltado. Se há deficiência no Estado para prestar um melhor serviço para o jovem que comete algum ato infracional, nós precisamos aperfeiçoar. Somente reduzir a maioridade de 18 para 16, será que resolve encarcerar essas pessoas? Eu vejo que essa é a melhor discussão. Eu vi até ontem, teve um comentário da nossa Presidente da República falando, né, contra essa redução da maioridade penal, eu realmente acho que não é... A gente tem que trabalhar na raiz, né? Você trabalhar na raiz para que você tenha uma base, você tem que dar um alicerce para que ele não venha cometer isso. Mas também não punir e não trabalhar na raiz acaba que você vai... Realmente eu vejo que é como se você desse uma faca afiada para uma criança de 2 anos. Quando você não trata em nada um menor que tem cometido vários delitos. Como que você observa isso, Fábio? Carol, o ECA, ele prevê que dos 16 aos 18 existem algumas penalidades. Certo. Quando acontece um ato infracional. Advertência, reparar o dano, ele pode prestar um serviço à comunidade, ele pode ter uma liberdade assistida, ele pode ter uma semiliberdade e a exceção que é a internação. A internação ele vai ficar totalmente sem acesso ao mundo externo. Quando a gente percebe que há todo um trabalho, toda uma política prevista em lei, para que o jovem que comete um ato infracional possa se recuperar, é exatamente isso que você falou. É na raiz. Então se o jovem cometeu um problema, se ele cometeu um ato infracional, ele precisa de tratamento, ele precisa de educação, ele precisa de uma ressocialização. A proposta atual vai encarcerar esse jovem a partir dos 16. Então, ou seja, o sistema prisional, que hoje a gente conhece muitos dos problemas dele, que é um problema no Brasil inteiro, seria colocar o jovem nesse sistema prisional. Certo. E nós não discutimos exatamente o que você falou. E a raiz? Nós estamos tratando a causa. Isso. Nós estamos tratando que tem um jovem cometeu um ato infracional e nós vamos encarcerá-lo. E a raiz? A gente tem que tratar antes para que não aconteça isso, né, Fábio? Exatamente. Eu acho que às vezes é o que as pessoas acabam, estão se perdendo. E você observa mais meninos ou meninas cometendo aí os atos infracionais? O que você tem observado? A maioria é menino. Menino? Menino. E o que acontece? No Brasil acontece a seguinte característica. Essa legislação, que é uma alteração à nossa Constituição, Então, ou seja, depende de 60% de aprovação do Congresso Nacional, ela é voltada, segundo os dados, para 0,5% da população jovem, entre 16 e 18 anos. Então, a proposta está legislando para a minoria, para a exceção, o que não é correto do ponto de vista de técnica legislativa. A legislação serve para amplitude, serve para a maioria. Então, vocacionar o menor, entre 18 e 16 anos em diante, para o sistema prisional, eu vejo alguns problemas para ressocializar essas pessoas. Que essas pessoas vão um dia voltar. Queria dar um exemplo. Nos Estados Unidos... Você entende que elas saem pior do que elas... Pois é, nos Estados Unidos, eles aplicaram a mesma penalidade do adulto para partir dos 16 anos. Qual que foi o resultado? Essas pessoas, quando voltaram, voltaram cometendo mais crimes e crimes mais violentos. Olha... E um dado muito importante é do sistema prisional geral. 70% das pessoas que saem do sistema prisional são reincidentes. Pelo regime sócio-educativo, que é essa previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente, é menos de 20. Então, nós temos que pensar que, tá, nós vamos encarcerar e, após o encarceramento, essas pessoas retornarem ao mercado de trabalho, à sociedade, ao convívio do dia a dia. Então, atualmente, nós temos dados concretos que é melhor o sistema sócio-educativo previsto no ECA com todas as deficiências do que o sistema geral, o sistema prisional, que 70% retornam para a criminalidade e são reincidentes. E o que você observa hoje, Fábio, assim, com relação... O que tem levado esses jovens, esses adolescentes mesmo, a cometerem esses atos infracionais? O senso comum, que é uma cortina de fumaça, alega que é pobreza. É uma mentira isso. Não é verdade. As pessoas que cometem esse tipo de crime são pessoas de todas as faixas econômicas. E, principalmente, alegar que a pessoa não tem uma estrutura familiar, a pessoa não teve um acesso à educação, não é isso. É simplesmente a gente aceitar que o Estado brasileiro não está fazendo o papel dele. A gente tem que aceitar isso. Olha, os movimentos sociais estão cada dia mais presentes. Todo dia a gente vê manifestação. Então, assim, esse momento está ótimo, exatamente para a gente colocar em discussão se é ou não o papel do Estado, o Estado brasileiro, o município, o Estado e a União tomarem as providências cabíveis para coibir que esses jovens sejam aliciados pelo crime. O que a gente percebe é que essas pessoas não têm uma proteção efetiva para não serem aliciados. Isso é muito grave. Eu vejo que, muitas vezes, o Estado hoje, o governo, aquilo que a própria Constituição garante, tem muitos direitos constitucionais, entre o lazer, entre a alimentação, entre tantas coisas. E, muitas vezes, o Estado, ele tem se colocado a par. E quem tem feito, ou até eu estava observando na Câmara, aqueles que são contra essa diminuição da maioridade são pessoas que creem em princípios. Questões eclesiásticas, as pessoas da Igreja Católica, os cristãos evangélicos também, eles se posicionam contra essa diminuição da maioridade penal. Mas eu observo, muitas vezes, também, Fábio, que também são esses, os cristãos, que têm feito, muitas vezes, o papel do Estado. Que têm cuidado de pessoas, aqueles marginalizados, que estão à margem, que estão afastados. Tem sido, muitas vezes, cuidado, não pelo Estado, mas pela sociedade, pela própria Igreja, que, muitas vezes, é desprezada e, às vezes, também desvalorizada. Carol, e além dessas obrigações que a sociedade civil está assumindo, a gente tem que deixar bem claro que a ONU, a Unicef, a Organização dos Estados Americanos, são contra essa redução da maioridade penal. Por quê? Quando o jovem está na fase de formação, o encarceramento só prejudica. Não contribui para a formação do jovem. É importante a gente, essa questão que você levantou, da raiz, é o pilar de toda discussão. Nós vamos tratar o problema ou nós vamos tratar a causa? Isso. É indispensável. Quanto mais a gente discute esse assunto, a gente percebe o seguinte. Isso foi publicado hoje, pelo Data Folha, está na capa da Folha de São Paulo. 84% da população entrevistada é favorável à redução dos 18 aos 16 anos. O mais interessante, Carol, é que essa pesquisa já é repetida há 12 anos, desde 2003. O resultado varia de 84 a 87. Não mudou muito, né? Então, assim, é uma esmagadora maioria que prefere que a maioridade penal seja aos 16. Só que o importante da discussão é, é a melhor solução ou é a mais simples? Para o Estado brasileiro, é muito mais fácil encarcerar do que educar. Acho que a gente tem que ter uma visão do jovem. Nós também tivemos 16 anos. Eu queria até comentar dois pontos. Um, eu tenho amigas pedagogas e elas compartilham que no nosso cérebro, na parte frontal, existe, eu não sei o nome, certo? Mas é como se fosse um tipo, como se fosse um osso que ele é formado. E quando você chegar aos 18 até 21 anos, ele se completa. O jovem, ele sabe que está errado, mas ele não tem noção da consequência disso. Isso é até físico, seria até um assunto interessante para estar trazendo, às vezes, um profissional. Isso, fisiologicamente, na constituição humana, tem isso. Então, isso é muito sério, porque você colocar esse jovem ali dentro da cadeia não vai fazer com que ele tenha essa maturidade de observar essa consequência, justamente porque até fisiologicamente ele não tem essa constituição toda. Carol, segundo a ONU, nós estamos em quarto lugar no mundo entre 56 países entrevistados, pesquisados, os jovens mais morrem. No Brasil, são 24 por dia. E a gente não assumir que a gente tem deficiências, tanto do Estado brasileiro quanto da legislação, é nos enganar. A pior coisa que a gente pode fazer é se enganar. Eu queria dar um exemplo, Carol, de quando as pessoas falam assim, é impune. Um jovem com 17 anos e 11 meses, ele cometeu o crime de homicídio, ele matou alguém. Tem outros crimes gravíssimos. Estupro seguido de morte, roubo seguido de morte, são coisas que apavoram qualquer pessoa em qualquer idade. Entendi. Que é a nossa realidade que a gente vê nos nossos dias a dia. Pois bem, qual que é a penalidade prevista hoje pelo ECA? É a internação com o limite de 3 anos. No máximo até 21 anos. Passou de 21, ele é automaticamente colocado em liberdade. O governo de São Paulo, pelo governador de Estado, ele apresentou uma proposta para o Congresso Nacional que ele mantém a idade de responsabilidade penal aos 18. Porém, ele altera esse estatuto da criança e do adolescente para que nos crimes violentos ou de grave ameaça, passe a ser a internação do limite de 3 anos para 8. Ou seja, que seria uma potencialidade de recuperar de acordo com o potencial ofensivo, de acordo com a lesão que esse jovem cometeu à sociedade. Eu vejo que é possível discutir os dois lados, mas melhorar a legislação que nós temos. E, especialmente, investir na raiz, investir no jovem, investir na educação, para que a solução seja imediata. Não é solução daqui a 20 anos. Ninguém aguenta isso. Se pensar, não, nós vamos formar daqui a 20 anos. Não é esse o problema. A questão é que a gente precisa de uma mudança legislativa e um aperfeiçoamento do Estado para prestar uma proteção social a esses jovens para não serem aliciados pelo crime. Porque eles são utilizados. São vítimas. São vítimas. A proposta do governador de São Paulo é também, nesse sentido, aumentar a pena para que um maior que utilizou, de um menor, para cometer crime. Entendi. Tem várias outras estruturas possíveis de discutir, que eu acho que é a melhor solução. Essa discussão de reduzir a maioridade penal não é algo recente, não, né? Esse projeto que está sendo discutido, ele é de 93. Esse projeto tem 22 anos. Ele foi aprovado em uma comissão específica dentro da Câmara dos Deputados. Ele vai ser discutido agora, provavelmente, por até três meses, que são várias sessões. Aí tem audiência pública, audiência com especialistas, toda discussão que envolve esse projeto. Depois ele vai para o Senado, tem também outro procedimento lá, e se ele for modificado, ele tem que voltar para a Câmara. Então, é uma discussão que demora e a população ainda não está bem informada. Lembrando que, neste exato momento, está havendo ali, eles estão, a Comissão de Direitos Humanos, está discutindo sobre esse assunto, ali na televisão, ali na Assembleia. Você pode estar assistindo na TV e observando. Não assiste agora não, tá? Agora você continua aqui no Estudo Pouco. Mas depois, quando acabar, você pode entrar lá e ver. Discutindo justamente isso. Eu fiquei pensando, eu queria aproveitar uma curiosidade. até saiu na revista Veja, outro dia, as pessoas criticando, não sei se você chegou a ter conhecimento sobre o que ele chama tratamento de choque, que eles fazem com adolescentes. Onde os pais não têm controle dos filhos, não têm controle na escola, enfim, tem até o canal fora do Brasil. Isso é muito usual. O que você acha a respeito disso? O menino está dando muito trabalho, a mãe não está dando, conseguindo controlá-lo, enfim. Manda para esse lugar, é tipo uma semana. E aí houve até uma certa crítica a respeito do tratamento de choque, mas há muitos que acabam se resolvendo. É lógico que o trabalho teria que ser lá atrás, na questão da educação e tudo. Mas você acha que às vezes isso seria algo para que eles observassem o tipo de consequência que eles teriam no futuro se eles não mudassem de atitude, Fábio? Carol, é uma forma de educação, não é? Você vê o exemplo do outro e vê o que aconteceu com quem não teve a mesma oportunidade de ver de fora, que nesse caso são os pais que levam. Os pais oferecem as crianças para levar. É interessantíssimo. A partir do momento que você educa pelo exemplo, não precisa ser o seu exemplo, é o exemplo do outro. Eu já ouvi até um amigo meu falando assim, inteligente não é quem aprende com o próprio erro, aprende com o erro do outro. Certo. É uma forma de educação. A partir do momento que as pessoas têm uma oportunidade de verificar que é mais interessante investir nela própria e ela ter a dignidade por toda a vida, porque uma consequência de um ato infracional pode durar eternamente. Essa criança pode nunca mais se recuperar. E há crianças violentas. Não há dúvida. Não há dúvida. Há crianças que infelizmente precisam do Estado evitá-las na sociedade. A gente tem que assumir isso. Às vezes precisam até de tratamento mesmo, psíquico, de remédios, enfim. Algumas questões. Isso faz diferença, né? Faz toda a diferença. É isso que a gente reclama que o Estado não oferece. E a gente vê essas crianças abandonadas. Escola em tempo integral. A gente ouve demais, especialmente em período eleitoral, que o governo vai fazer isso, que vai ampliar, que vai colocar nas regiões mais carentes. A gente não vê essa realidade Então, esse momento social que o Brasil vive é de discussão política. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Quanto mais as pessoas são informadas, mais elas participam. Mais elas têm poder de decidir. Se é para reduzir a maioridade penal, vamos reduzir. Se é isso que a população entende, vamos reduzir. Porém, vamos olhar o ponto de vista técnico. Vamos verificar se há outras experiências em outros países que possam nos munir de olha, esse país deu certo, esse país deu errado, se deu errado nisso, se deu errado naquilo. Que é isso que a gente precisa, essa discussão ser amadurecida. Esse debate que a gente está fazendo aqui é interessante por isso. A gente amadurece a discussão. Porque senão, eu vi um telespectador, ele se manifestou sobre que pode votar. Carol, vamos lá. A pessoa, aos 16 anos, o voto é facultativo. Ela vota se ela quiser. Por outro lado, a legislação não garante o direito dela ser votada. Correto. É uma grande diferença. Então, ela pode escolher. E, no caso do mandato, são quatro anos. O senador seria oito. Mas ele tem o direito de arrepender. Ele não vota mais nessa pessoa. Já votei, hoje eu não quero votar mais. Agora, a gente discutir essa questão se ele pode ou não ser encarcerado, ele não tem saída. Então, há diferença entre ele poder se manifestar politicamente e ele ser encarcerado no caso de cometer um crime. A gente não estaria mais falando de ato infracional. Eu fiquei até pensando nesse número tão alto de pessoas a favor, 85% a 87% de pessoas que são a favor da diminuição da maioridade penal. E aí eu penso, né, Fábio, será que não é porque tantas pessoas hoje têm sido vítimas de situações? Porque, às vezes, tem algum telespectador que está assistindo e fala Ah, você está falando assim? Porque nunca pegou a sua mãe, a sua irmã, o seu parente. E isso traz muitos traumas para muitas pessoas também. Eu acho que é importante a gente não é somente defender, é trazer uma solução coerente. O objetivo não é não trazer solução para o problema da criminalidade, é trazer uma solução real e não uma solução mascarada, não é? E quando acontece o crime ou o ato infracional, o direito penal, ele traz uma punição respectiva. ele prevê qual vai ser a punição naquele tipo de problema. A discussão principal que a gente escuta, que são os principais órgãos que discutem esse assunto, eles falam o seguinte, olha, há impunidade. Certo. Não é impunidade, a questão é que o que está previsto na legislação não está sendo aplicado. É importante discutir isso. Nós temos que cobrar do Estado brasileiro... Ao invés de criar uma nova legislação, vamos aplicar aquela que já existe? Exatamente. O Brasil é o país que mais tem legislação no mundo. A nossa Constituição é chamada complexa, extensa, justamente porque a gente tem lei Ela trata de todos os assuntos. Ela trata de todos os assuntos. Ela poderia ser mais sucinta. Isso. Carol, vamos olhar o Estado brasileiro com outros países. Segundo a ONU, só 17% dos países alteraram essa maioridade dos 18% para 16%. 18% para baixo. Ou seja, o Brasil está no mesmo patamar internacional. A questão é o nosso Estado brasileiro é deficiente e nós temos meios de cobrar isso. Nós temos que cobrar dos governantes, utilizar o poder judiciário, exigir que todas essas medidas previstas em lei sejam efetivamente aplicadas. Tem que melhorar a legislação? Tem. Entendi. Tem, mas simplesmente falar assim, a partir desse momento, 16 anos, porque a idade, o critério, Carol, é cronológico. 17 anos, 364 dias, você vai ser tratado como um adolescente. Entendi. Um dia seguinte, que é o dia do seu aniversário que você faz 18 anos, você já pode ser encarcerado. Então, a gente tem que tratar esse assunto, que é uma pessoa em formação. Tem que ser rigoroso? Sim, o tempo todo. A questão é a nossa deficiência enquanto Estado. É verdade. E tem até uma observação do sargento Celuciano que participou agora aqui do programa e disse que concorda que é a questão da educação, que é a base, porém, ele disse que também a nossa educação está defasada. E é um ponto, realmente, a gente tem que ficar atento a isso também. Fábio, Fábio, eu quero te agradecer. Muito obrigada. Obrigada. Volte sempre para a gente conversar, bater um papo sobre isso e esteja aí, com certeza, orando para que o Senhor venha estar direcionando e conduzido em todas as coisas. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.